Chucky TCG, a melhor loja pra você. Esses episódios como um episódio semi-filler, né? Lógico que você tem liberdade pra jogar da maneira que você quiser. Lembrando que você pode dar nota aqui, eu vou resumir o episódio. O episódio teve evolução, teve Pokémon aprendendo novos movimentos, enfim. Foi um episódio bem legal, vale a pena conferir. E eu vou deixar a opção pra você dar nota novamente aqui do lado, no izinho, beleza? Então vamos lá, resumir o episódio e seguir da minha opinião do episódio. Bom pessoal, o episódio começa com o Ash e seus amigos. Eles estão na ilha de Ula Ula, no meio da neve, assim. Porque a gente sabe que na ilha de Ula Ula se concentra aquele monte gigantesco que nos jogos, inclusive, tem a liga Pokémon. E eu pensei que eles tinham ido lá justamente pra, sei lá, esboçar alguma coisa de uma possível liga em Alola, mas não foi o caso. Eles estão lá porque o Hala quer evoluir o seu Creballer. E ele explica durante o episódio, inclusive, que o Creballer evolui quando ele é exposto a uma grande quantidade de frio. E aí, no calor da batalha, ao mesmo tempo, ele acaba evoluindo. Então, é por isso que ele trouxe o Creballer pra lá e todos foram pra acompanhar esse momento de evolução. Me pareceu mais uma espécie de ritual, né? Como se eles estivessem indo acompanhar um Pokémon que, ao lado do seu treinador, decidiu evoluir. Achei isso muito legal, mas acho que eles poderiam ter explorado mais esse episódio pro lance da evolução. Porque foi um pouco expressa. Já volto nesse assunto. E aí, durante essa jornada deles na neve, assim, né? Muitos Pokémon deles estão com frio, inclusive. Eles resgatam pra Pokébola. E aí, eles decidem dar uma pausa pro lanche. Nessa pausa, a Vulpix da Lily começa a correr. Porque, aparentemente, ela viu alguma coisa e começou a correr. E todos acabam acompanhando ela, né? Seguindo ela. Não deu nem tempo de comer, na verdade. E aí, a Lily, ao encontrar a Vulpix, ela acaba sendo surpreendida. Quase esmagada por uma prancha de esqui, assim. Com uma moça e uma Nine In Tales. Quase a prancha pega e esmaga a Lily e o Vulpix. Mas aí, a moça que estava na prancha pede pra Nine In Tales usar aquele véu de Aurora, né? Aquele movimento de gelo, muito bonito, inclusive. E aí, ela consegue passar em cima, assim, da Aurora e não esmagar a Lily, né? E aí, ela pergunta se a Lily tá bem e tudo mais. A Lily diz que sim. Ao mesmo tempo que o Chris já chega com tudo e, tipo, Nossa, que legal que você tá aqui e tal. Posso te dar a mão? E parece que ela é famosa. E ela é famosa, né? Porque ela é uma atleta muito famosa que faz esse esporte com essas pranchas. Esquiando com seu Pokémon. Ele tem campeonato disso. Então, é um outro tipo de esporte barra trabalho que você encontra no mundo Pokémon. E é um esporte bem famoso, aparentemente. E aí, ela diz que ela tá naquela região, em Ula Ula, por conta que ela foi convidada pra participar de um evento. Na verdade, uma competição que vai ter de Boquetrenó, se eu não me engano. É assim que se chama a competição. E ela foi chamada pra isso, pra fazer uma participação especial. Então, ela vai fazer só uma performance. Ela não vai competir, de fato. E aí, ela convida, inclusive, a Lily pra participar também. Ao mesmo tempo que a Lily tá muito impressionada com a treinadora. E também com a Nine in Tales. E por conta, também, do movimento que a Nine in Tales acabou usando. Esboçando, talvez, a possibilidade da Vulpix querer aprender o movimento também. A Vulpix até parece que gostou da possibilidade de aprender esse movimento e tal. E aí, essa moça se chama Sarah. E ela convidou a Lily e os outros pra participar do evento. Que vai ser no dia seguinte. E aí, ela se despede, esperando, né? Que eles vão lá participar também do evento. Aí, corta pra uma cena onde o Halan chama todos pra ver uma batalha entre o Krebauler e um Sneasel. E a batalha tá intensa ali. E o Krebauler acaba ganhando. Foi bem rápido. E ele começa a evoluir. E todos presenciam ali o momento da evolução. E ele acaba evoluindo. É bem interessante esse momento. Mas eu achei, na minha humilde opinião, que o episódio poderia ter girado um pouco mais em torno da evolução desse Pokémon. E foi uma coisa muito instantânea, assim. Ele é um Pokémon legal. Eu acho que com esse lance de você acompanhar um ritual de uma evolução de um Pokémon, eu acho isso muito maneiro. Principalmente porque resgata Essences, por exemplo, do Bulbasaur e do Ash. Quando teve todo aquele ritual de evolução. Não foi um ritual coletivo entre vários Krebaulers. Mas ainda assim, eu achei muito legal a ideia do treinador e do seu Pokémon irem até um tal lugar para evoluir. Então, eu acho que deveria ter sido um pouco mais focado nisso, na minha opinião. E aí, ele acaba evoluindo. E é interessante que no começo do episódio, antes que eu esqueça de citar, eles haviam avistado na neve pegadas de um Pokémon que até então eles julgavam ser misteriosa. Mas, na verdade, eram pegadas da evolução do Krebauler, né? Que eu julgo dizer ser Crowbabinable, eu não sei como pronuncio o nome desse Pokémon. Eu sempre enrolo a língua, inclusive, nas minhas lives. Mas, ainda assim, eram pegadas do mesmo Pokémon, né? E aí, quando ele evoluiu, o Krebauler, eles perceberam que as pegadas eram idênticas. Então, outro Pokémon passou pelo lugar que eles estavam. E, aparentemente, acabou evoluindo por ali também. E aí, passamos para a segunda parte do episódio. Que é quando eles começam a treinar para participar do torneio do Poketrenó lá, né? A Equipe Rocket também quer participar. E, basicamente, todos eles começam a treinar uma forma de conseguir controlar a prancha. Porque, aparentemente, é bem difícil de controlar. E todos eles vão participar. A maioria, na verdade, que participou foi o Hala, a Washi, a Lily e o Kiaui. Esses foram os quatro personagens, assim, que a gente sabe que participou. Contando também a presença da Equipe Rocket, que também participou disso. A Equipe Rocket só queria participar para ganhar o prêmio. Que, na verdade, o prêmio nem era grande coisa. Mas, ainda assim, eles queriam participar. Por conta que eles sabiam que tinha um prêmio muito valioso e tal. E, enfim. E aí, eles entraram também nessa. Só que o episódio mesmo se foca na Lily. E, nessa parte, é um momento de evolução do personagem ao lado do seu Pokémon. Porque a Lily tem que, de novo, enfrentar certas barreiras. O medo de alta velocidade. Porque, no momento em que ela estava treinando, ela acaba caindo. Então, ela fica com medo de tentar de novo. Mesmo sabendo que a Vulpix tinha total confiança nela como treinadora. E queria continuar treinando. Então, o Kiauí meio que deu um suporte para ela também. Fazer ela superar esse lance de alta velocidade. Voando no Charizard. Para que ela perdesse e tivesse mais confiança. E o episódio vai se moldando nela nesse treinamento. De ficar mais atenta. E confiante no Trenó. Para ela conseguir esquiar bem ali. E não ter problema de se machucar. E ter domínio da prancha em si. Isso foi bem legal. E é bem interessante esse esporte. Porque você é julgado pela forma com que você salta das plataformas. E os movimentos que você usa. E, consequentemente, o pouso. É tudo uma mistura. Quase como se fosse um contexto mesmo. Só que você usa do salto com o Trenó ao lado dos movimentos. Então, é bem interessante isso. E aí, para finalizar a jornada da Lily nesse treinamento. A Sarah foi acompanhando o treinamento da Lily. E, inclusive, deu dicas para ela e tudo mais. E a Lily decidiu que ela queria treinar o Aurora Veil. Que é o Veil de Aurora. Para a Vulpix. Para ela aprender esse movimento. E aí, ela explica como você tem que fazer para aprender o movimento. Que tem que estar nevando. E tals. Só que, como todo momento que você vai aprender um movimento novo. O Pokémon vai aprender um movimento novo. Ele tem certas dificuldades. Mas, o episódio me passou a ser que as coisas não foram tão difíceis assim. Foi uma coisa que aprendeu quase que em um dia. Então, a Vulpix não teve muito problema de aprender esse movimento durante o episódio. E aí, começa o episódio de fato. E cada personagem tenta usar alguma coisa diferente. Tenta fazer alguma coisa diferente quando vai usar o Trenó. Aí, nós temos o Tortonator. Junto com o Kiaui. Que, a princípio, nos treinos. O Kiaui estava com muita dificuldade. Porque o Tortonator era muito pesado. Então, se ele ficasse na frente. Ele caía de imediato. Não conseguia fazer o salto. Então, ele deixou o Tortonator no Trenó todo. E ele ficou em cima do Tortonator. Assim, o peso ficava bem distribuído. E ele conseguia fazer as manobras. Aí, ele deu um giro com fogo. Ficou igual uma Beyblade. E era engraçado, ao mesmo tempo, também o jurado. Que tinha um jurado que ficava falando que tudo que as outras faziam. Ele já fez há 10 anos atrás. Há 20 anos atrás. Há 30 anos atrás. Há 50 anos atrás. Há 80 anos atrás. Tipo, tentando desmerecer. E ele, como é um atleta antigo. Ele não quer perder o ego de tipo. Nossa, eu era bem melhor. Na minha época, eu também fazia isso. Eu fazia isso. Então, era engraçado também, ao mesmo tempo. E aí, o Tortonator fez essa Beyblade louca aí com o Kiauí. O Ash tentou usar o Z-Move do Pikachu. Mas, acho que de todos, o Ash foi o que mais fracassou nessa tentativa. Porque o Z-Move meio que impulsionou o Pikachu e ele. E o Trenó. Aí, pra trás, assim. Nem fez um pouso legal. Ficou meio ruim, assim. O Hala foi o mais original. Que acabou usando um Belly Drum. Junto com o Krabobno. O seu Pokémon. E ele acabou sendo o mais original mesmo. Porque ele conseguiu se impulsionar. Se manter lá em cima, assim. Foi muito bonito de se ver, na verdade. Foi original, de fato. Mas, eu esperava mais. Mas, ainda assim, foi legal a técnica dele. E aí, tivemos a Jessie com o Mimikyu. Que o Mimikyu usou vários Shadow Balls, assim. Só que, foi legal. Porque ela tava saindo bem. Saindo muito bem, na verdade. Só que o Bewer chegou. Pegou o James, o Miau, o Buffett lá embaixo. E subiu pra onde a Jessie tava. Pegou o Mimikyu e a Jessie. A prancha ficou lá nos ares, assim. E ele foi embora. Ninguém entendeu o que aconteceu. E eles, consequentemente, né. Foram desqualificados. Perderam o campeonato ali. E, por fim, teve a Lily com a Vulpix. Que foi muito bonitinho, na verdade. Porque ela fez o salto com o Trenó. E aí, quando ela ia pousar, assim. Se manter lá em cima, na verdade. Deu uma forte rajada de vento. Ela quase perdeu o controle. Mas aí, a Vulpix conseguiu usar o véu de Aurora. E aí, deu tudo certo. Ficou tudo de boa. E ela conseguiu fazer um pouso muito bonito. E, pra finalizar, tivemos a participação da Sarah. Fazendo uma super performance. Com vários movimentos. E foi uma coisa muito bonita mesmo. Mas quem tava competindo mesmo. Eram só esses que eu citei. E alguns outros personagens. E aí, quem acabou ganhando foi o Hala. Né. Pela originalidade do que ele fez com o seu Pokémon. Mas aí, a Lily ficou um pouco triste. Porque, se eu não me engano. Ela não foi nem como segundo. Nem como terceiro. Só que aí, a Sarah dá um apoio pra ela. E fala, olha. É normal. A gente tem que continuar sempre tentando. E tentando até conseguir. Isso o Ash, acho que sabe. De cor, né. Acho que poderia ter sido o Ash mesmo. Falar isso pra ela. Mas, aí ela teve essa força. Né. Esse apoio moral. E ela entendeu que ela deu o máximo que ela pôde. E ela foi bem. Pra quem nunca fez aquilo, né. Talvez até o Hala foi um pouco forçado de ganhar. Mas, mesmo assim. Foi interessante a Lily não ter ganhado. Pra não forçar demais. Aí, o prêmio. Se você quiser saber o que que era. Era um trenó. Do... Do um dos jurados que era... Que ficava falando. Que ele era muito bom na época dele. E era um trenó de madeira. Com uma cara de um slowpoke. Assim, super velho. E ele falou. Ah, esse é o prêmio do mestre e tal. Todo mundo ficou tipo. Sério? É isso? E tal. E aí, ficou por assim. Inclusive, tem até um easter egg, assim. Daquelas treinadoras dos jogos. Que usa pokémons voadores. Ela ganhou em segundo lugar. Foi bem interessante também mostrar a presença de um NPC no anime. Não é a primeira vez, mas interessante quando aparece. E aí, a Sarah vai embora, né? E todos acabam ali comemorando a vitória do Hala. E aí, o professor Kukui já finaliza falando pra eles voltarem pra ilha de Mele Mele. E o episódio termina assim. Então, foi um episódio que, na minha opinião, foi ok. Eu gostei do momento de evolução. Então, como eu falei no começo do episódio, né? Eu tava conversando com vocês. Eu acho que eles poderiam ter dado um foco maior na evolução do Crabowler. Até porque é um pokémon muito legalzinho. É um pokémon de um carro-na. Então, seria legal, né? O ritual mais elaborado pra evolução. Minha opinião. Acho que foi muito, mas muito rápido. E tipo, eles foram pra isso lá, na verdade, né? E depois, eles acabaram decidindo participar desse lance, desse torneio. Apesar que o Hala também tinha a intenção de participar depois que evoluísse o Crabowler. Mas, ainda assim, foi uma coisa rápida. Foi uma coisa que me incomodou, de certo ponto. Mas, o lance da Lily, eu gosto de quando tem superação de um personagem mais jovem. Foi legal, porque esse personagem, ele vem amadurecendo bastante. Na última saga que teve ali com a Luzamine, a Lily amadureceu muito. Acho que esse episódio, talvez, seja um ponto final no amadurecimento do personagem. Pelo menos, por enquanto. Então, foi um episódio que foi até bom. Porque o pokémon dela aprendeu movimento novo. Ela tá mais corajosa. Então, eu acredito que seja um ponto positivo pra Lily daqui em diante, né? Então, foi um episódio que eu gostei muito. O lance da temática de um esporte no mundo pokémon, de ser um esporte diferente e tal. É interessante, mas... Né? Tipo... Era uma coisa que eu não acho que precisava ter sido explorada depois de tantos episódios. Meio sem sal que a gente teve nas últimas semanas. E semana que vem já começa, inclusive, os episódios focados nos guardiões de Alola, né? Que eles vão atrás das Ultra Beasts. Então, finalmente, os episódios voltam a andar a partir da semana que vem. E também a promessa de uma nova abertura pro anime pokémon. Então, tô bem entusiasmado pra ver como é que vai ser. Aberturas costumam, às vezes, me dar spoiler. O que é bom, porque a gente pode tentar entender um pouquinho mais o caminho do anime. E é isso. Então, basicamente, essa foi a review da semana. Episódio ok. Eu vou dar quatro estrelas. Justamente por conta desse desenvolvimento da Lily. Nem tanto pela evolução. Que eu gostaria que tivesse sido um pouco mais elaborada e não, tipo, tão expressa assim. Mas, de qualquer forma, foi um episódio legal. O episódio que eu gostei. E é isso aí. Camaleão ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. A gente se vê logo, logo, camuflados aqui no canal do Camaleão. Fui!